Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Nesse vídeo vou te mostrar as melhores configurações do controle e também de câmera, que é uma parada que vocês me perguntam sempre. Qual câmera você joga? Vira e mexe, tem aí uma pergunta dessa em vídeo. Então pra você primeiramente mudar os seus controles, você vai vir aqui em personalizar. A gente tem configurações e tem personalizar controles. E aqui a gente tem um punhado de coisas que eu restaurei aqui padrão pra poder mostrar pra vocês quais são as melhores configurações. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se lá no finalzinho você que for novo falar Pô, gostei, legal, se inscreve e ativa o sininho porque a gente tem 3 vídeos todos os dias com foco total em te ajudar no Ultimate Team, fechou? Bora pra cima então e pra você que já é antigo e você pode deixar voadora no like. Então a nossa primeira opção aqui é de controle competitivo. Pra você que joga o Ultimate Team, toda partida online é no competitivo. Então já pode deixar logo aqui no sim que todo o restante vai ser mudado automaticamente aqui pra você. Você colocou no sim, o resto tudo já vai ser normal. Você não pode nem mexer mais. Você deixando não, você pode mexer. Mas a partir do momento que você colocou no sim, tudo já se torna baseado no que é o controle competitivo dentro do Ultimate Team. Então a condição ágil é não, fica tudo não ali e a gente já vai pular direto pro próximo. O que que quer dizer esse controle competitivo? A opção personaliza jogabilidade com configurações competitivas. Está sempre ativadas em modos de jogos competitivos online. Então não adianta deixar não, sendo que sempre vai ser sim lá no Ultimate Team. Então já deixando sim. A gente tem aqui assistência de bola enfiada, né? A direção da força da bola enfiada terá uma assistência parcial e dependerão mais de onde você apontar. Então pra mim aqui semi é a melhor opção disparada. Logo abaixo a gente tem o treinador do FIFA. O que é o treinador do FIFA, rapaziada? É aquele negócio que quando você entra dentro do Ultimate Team, dentro da partida, fica escrito assim ó, toque a bola. E aí quando você toca aparece boa bola. Aparece pra onde você está movimentando o jogador. Aparece a força que você está chutando. Então isso só atrapalha, tá? Pra mim é mais informação na tela. Pra mim o treinador do FIFA tem que ser ocultar. Logo abaixo aqui a gente tem finalização calibrada. Onde você, né, sabe aquela finalização calibrada que mostra ali a setinha verde aparecendo em cima da cabeça do jogador. Então pra mim isso aqui, você pode deixar sim, tá? E aí você vai ver a barrinha na cabeça do jogador. Pra mim é viável, principalmente pra quem está aprendendo a finalização calibrada. Pra quem não sabe como funciona a finalização calibrada, né, é bem viável. Pra algumas pessoas que já sabem, já fica meio que de forma automática o timing exato de bater. Mas eu acho que ajuda, então pode deixar assim. Aqui abaixo a gente tem o indicador de troca de jogador. O indicador de troca de jogador mostra para qual jogador você trocará ao apertar o L1, né, da troca. Então sempre quando você estiver jogando, vai ter um que você tá controlando e vai ter um outro jogador com um indicador na cabeça que vai te mostrar pra qual jogador vai a bola se você apertar o L1. Então pra mim isso é bem viável de se deixar ativo, porque você vai ter sempre a certeza de que se você apertar o L1, a bola, a bola não, né, a seta vai pra aquele cara. Aqui a gente tem assistência no bloqueio de passe, com certeza você quer uma assistência no bloqueio de passe, porque aí vai te ajudar a marcar. Então é sim, sim, se tivesse compor oito sim aqui, seria oito sim. Aqui a gente tem a troca automática, rapaziada. O que é a troca automática? Quando a bola passa perto do jogador ou acontece alguma ação, a inteligência artificial, às vezes a burrice artificial, troca a seta pra você. Então é sim, algumas pessoas gostam de deixar manual, pra mim não vira. Algumas pessoas gostam de deixar apenas rebote. Pra mim o melhor aqui é bola aérea e rebote. Se você colocar automático, a bola passou do lado do seu cara, você tá querendo posicionar um jogador defensivamente, a máquina tá trocando pra você. Então bola aérea e rebote, por quê? Cruzamento vai te ajudar e se por acaso uma bola sobrar, vai trocar também. Então pra mim essa é a melhor assim disparada, tá? Bola aérea e rebote. Logo aqui abaixo a gente tem uma assistência de movimentação de troca automática. Vamos ler pra que vocês saibam. A assistência na troca automática vai manter o jogador em movimento na mesma direção por um curto período, né? Por um curto espaço de tempo. Assim você terá algum tempo para assumir o controle do novo jogador. Quanto maior for a assistência, maior o tempo de corrida. Então esse aqui, você pode deixar baixa, tá? Baixa pra mim, tá beleza. Logo abaixo a gente tem a assistência para afastar a bola. A direção da força do chute são totalmente assistidos e não levam em consideração o seu comando direcional. Aqui a gente tem a opção clássica e tem a opção direcional. Pra mim a opção clássica é a melhor. Logo aqui abaixo a gente tem o travar atleta. Vincule-se a um jogador. Na verdade isso aqui é o player lock, né rapaziada? Pra quem sabe ativar o player lock, pode deixar o sim. Pra você que não sabe, deixa não. Mas eu acho que o viável é deixar o sim o player lock, né mano? Porque você vai, né? Quem não sabe fazer, vai saber fazer. Então player lock sim. Aqui a gente tem a troca de ícone. Como que funciona a troca de ícone? Na defesa, quando você pressiona o botão de R3, aparece na cabeça do jogador a seta pra onde você quer. Assim, eu uso isso. Então eu vou deixar o sim. Porque eu uso, às vezes, pra me ajudar a marcar. Mas se você não usa, pode deixar não também. Mas às vezes eu tenho muita dificuldade de selecionar o jogador correto. Então eu vou deixar assim. Porque isso me ajuda na gameplay. Eu até mudei pra lá. Isso me ajuda. Porque às vezes eu quero selecionar um cara que eu tô com dificuldade pra trocar no L1. Tô com dificuldade pra achar no analógico. Então eu deixo o meu ativo porque eu costumo usar de vez em quando. Acaba me salvando algumas vezes. Aqui a gente tem trocar no controle direito. Ao tocar, aqui no caso, no R. Você trocará para o próximo jogador na direção apontada. Então aqui, a gente tem três opções. Rotação de atleta. Temos também adaptável. Ao manter o L3 pressionado por mais tempo, você trocará por jogadores mais distantes. Só que esse adaptável, ele tá bugado. Então quando você deixa aqui adaptável e você segura por muito tempo o L3, acaba dando uma travada. Tipo um mini lag ali. Tipo uma perda de frames. Quando a EA resolver, adaptável é a melhor opção. Mas pra você não ficar com essa travação, você pode colocar aqui o clássico até que seja resolvido, tá? Aqui a gente tem referência de troca com o controle direito. O jogador que você controlará servirá como ponto central de referência para qualquer troca com o controle. Pode deixar relativo ao jogador. Assistência no passe rasteiro assistido. Assistência na finalização assistido. Assistência no cruzamento. Eu acho que tá muito bugado, tá? O cruzamento tá muito apelão. Então assim, você pode deixar a CM. Quando você deixar a CM, haverá uma pequena assistência na direção e força do cruzamento. Que dependerá mais da direção que você apontar quando estiver pressionado. Então se por acaso você acha que às vezes a EA nerfa os seus passes, você pode deixar a CM. Mas normalmente o assistido tá bem roubado. Eu vou deixar a CM porque eu quero controlar o local onde eu quero mandar a bola assim de uma forma mais rápida. Assistência no passe por cima pode ser assistido. A gente tem bola enfiada por cobertura, que é aquela que você aperta em um triângulo. Eu deixaria a CM do jeito que tá. Tem assistência para defesas. Vamos ler. Bolas próximas ao corpo serão defendidas automaticamente. Nas outras, será preciso acertar o posicionamento e o tempo de ação. Haverá uma assistência na direção. A CM faz o quê? Bolas próximas ao corpo serão defendidas automaticamente. Pra todas as outras, você precisará acertar o posicionamento. Então pra mim o CM tá mais legal. Aqui abaixo a gente tem o pique analógico. Que se por acaso você segurar o analógico e dar uma adiantada na bola, é melhor colocar não. Porque é muito mais fácil se você correr, por exemplo, no R2 ou no R1, apertar duas vezes. Que ele já faz esse adiantamento automático. Pra mim, muito mais viável. E abaixo a gente tem que travar o receptor do passe. O receptor do passe, no tarde, ele é fixado o mais tarde possível. Perto do momento em que o passe é realizado. E tem início da animação. O receptor do passe é fixado cedo, no momento em que começa a animação. Então pra mim esse aqui é o mais viável. Pra galera que joga na nova geração, abaixo do início da animação, vai ter uma opção extra. Que se chama resposta de vibração. Eu deixaria desativada assim com 100% de certeza. E além disso, pra nova geração também tem um efeito de gatilho que eu também colocaria não. Então depois que você fez isso aqui, basta você voltar. E a gente vem pra câmera. Aqui em opção de jogo. Normalmente, o pessoal gosta da câmera mais perto, né? Tipo uma paneleuâmica assim, transmissão TV. Essa aqui é a padrão desse ano, né? Tá aparecendo logo ali abaixo. Nessa padrão, é legal de jogar. Você acaba vendo mais de perto. Mas em alguns lances, é mais difícil marcar porque você não vê a bola direito. Então eu jogo em todo jogo, tá? De toda forma, eu gosto de jogar no Call Up. Por quê? Porque é uma animação de uma câmera mais alta. Eu consigo ver exatamente onde os meus jogadores estão. Eu consigo ter uma visão maior do campo. Olha lá. Olha o tanto que aumenta aqui, ó. Por exemplo, você vai colocar a dinâmica de pertinho. Aérea profissional não dá, né gente? Transmissão TV 2 não dá também. Então assim, a padrão é essa. Na Call Up, pra mim, você consegue ver mais o campo. Então você consegue virar a bola. Você consegue dar um bote de uma melhor forma. Então eu sempre uso Call Up e não mexo mais nada, tá? Deixa apenas dessa forma aqui. Não mexo em zoom nem nada do tipo. O visual, rapaziada. Eu coloco o nome do jogador em indicador. Por quê? Quando eu pego a bola com o jogador, aparece o nome do jogador na cabeça. Eu prefiro assim do que aparecer a Mi D da PSN, por exemplo. Eu prefiro dessa forma ver o nome do jogador. Se eu sei se o jogador é esquerdo, se eu sei se o jogador é direito, né? Algumas pessoas sabem só de ver o cara. Eu não sei. Então eu preciso do nome dele aparecendo lá na cabecinha dele. E aí o resto aqui pra baixo eu nem mexo em nada. E depois que você fez essas configurações, é legal você vir aqui, ó. Em perfil. E vir aqui salvar o perfil do FIFA 23. Pra que você tenha suas configurações, salvas depois que você fez ali as suas alterações, tá? Então basicamente o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Espero também te ajudar de alguma forma. Se por acaso você sentir alguma dificuldade em alguma coisa, é um tempo de costume, adaptação. Mas nada te impede ali também de mudar. Quando a EA resolveu o problema de segurar aqui, né? Pra você selecionar o jogador que você quer. Pra mim essa parte de segurar aqui vai ser muito melhor do que a troca de Icon. E tem que ser ativada, tá? Então a gente tem que esperar a EA resolver esse problema. Pra poder ativar lá, pra não ficar com aquela travadinha. Tamo junto demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aquele abraço. Deixa muito like. Compartilha com o seu amigo. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau. Tchau.